. 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 Sniper? Será? Véi, essa 12 aqui é muito forte nesse mapa, véi. Não vai dar. Não vai dar pros caras. Né? Já vou ativar a 12 full aqui. Ops. Ops. E a bicha é roubada. Ué, o que é isso? Ah, não. Tem cara de LMG já, pô? Não é possível. Já morri, cara de LMG, véi. Ai, cadê o seu safadão? Ô. Tomei um quickzão aqui do maluco. Ai, ai, ai. Ai, os caras atiram. Eu tô apanhando, véi. Caralho, não é possível. O cara tá atirando atrás da parede. O CS em vergonha mesmo, hein, rapaz? Ó. Dá uma carregada marotinha aqui. Nossa, eu tô muito ruim com essa 12. Meu Deus do céu. Ah, nossa, eu tô horrível. Não. Rapaz, os caras é rapidão, véi. Deixa eu carregar minhas 12 aqui primeiro. E os caras tão de sniper ainda, ó. Nossa, se fodeu, véi. Tomou uma dosada na cabeça. Toma. Toma. Chupa que é de uva. Ah, não, véi. Caramba, véi. Eu tô morto. Mano, só vou ficar no meio. Só vou ficar no meio. Não. Não. Vai, sai. Ai, granada. É, Deus tá sangrando. Mano, tem um cara camperando de LMG, véi. Na moral, tá muito chato. Olha lá, ó. Deu uma dosada na cara dele. Toma. Toma. Ah, pelas costas. Olha esses caras. Ele faz assim, ele spawna, aí ele agacha e fica de mira de LMG. É isso. Esse é o jogo do cara. Chupa. Ah, eu vi, eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Não é possível, véi. Outro bicho, véi. Rapaz, onde você vai? Vem, filho. Ó, os caras tão ali atrás, mano. Não, vou tentar matar todos eles, véi. Vou tacar uma faca em alguém, véi. Nossa, véi. Pô, na hora que eu vou fazer as coisas bonitas, cara, dá errado. Não sei. Mano, eu ia tacar um negócio ali, as criações. Já tá tudo na minha mente. Salve aí, você. Vem, eu tô negativo. Eu nunca fiquei negativo nesse mapa de 12, cara. Não tem como. Tem que ser um gênio pra ficar negativo de 12 aqui. Ah, véi. Tem uns caras que tá de blind... Mano, os caras que tá de blindada. Vem, eu vou tacar uma faca nesse cara. Olha o safaco passando bem das pernas dele. Na moral, o cara tá no mesmo lugar, véi. Desde sempre. Vou tentar matar ele, esse safado. Rapaz, só vem. Rapaz, só vem, rapaz. Caralho. Boa, curva, me salvou. Olha os caras ali, véi. Ih, curva, esse cara, véi. Esse cara ali, véi. Meu Deus do céu. Essa eu vi, véi. Calma, vai dar, vai dar. Vai dar certo. Ai, curva, eu tô jogando bem ao final. Agora, véi. Toma, rapariga. A capela de LMG pra lá, mano. E me nasce um cara atrás de mim. Parece que eu melhorei um pouquinho aqui mesmo. Eu só queria saber onde os caras estão, porque eu tô... Perdido aqui. Morre! Não, morre. O capeta, véi. Ó, mas tá empatado, véi. Tá da hora. Ah, tá me jogando bem. Ah, o cara tá lá de novo, véi. Não, não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Meu Deus do céu. Qual que é a graça? Ó, o cara pegou. De novo, véi. Não, cara. Não joga assim. Não joga assim, não, Brasil. Isso é coisa de retardado. Ó. Ah, véi. A gente vai entender que pegar as tags. Ah, não. Bem, minha missão é aceitar a faca nesse cara, na moral. Nossa, cara, matou geral aqui, véi. Olha. Nossa senhora! Vai acabar, véi. Cara, ele vê um cara que tá fazendo eu passar mal. Que é o cara que tá usando blindado, véi. É o cara de LMG camperando, não é? Eu acho que é, cara. Não é possível, mano. Não, ele tá de sniper, véi. Rapariga, rapariga. Nossa senhora. É, faleci. Ah, meu Deus do céu. Foi muito rápido. Foi rápido, foi rápido. Meu Deus do céu. Ah, maluco. Eu fiquei 28 barra... 28, véi. Fiquei 21 barraquinhas. Nossa, ele botou logo a de fogo pra deixar os caras... Um raio mesmo. É, metido de fogo mesmo, véi. Caralho, boa, boa. Ah, vamos mais uma mata-mata? Sei lá, qual que é? Bora, bora. Bora no TDM, zão. Ó, pra finalizar, mano. TDM, rapidão. Gabriel mata. Dá um salve pra mim aqui, japa. Gabriel mata. Ah, o cara de sniper. Quase nível 1000 já. É, cara, vamos ter que torcer pra que o próximo COD seja bom, véi. Pois é. Tá tenso. Ah lá, mata-mata em equipe. Pronto. E aí, meu nem carregou ainda. Meu é ledo. Já voltei. Ih, ó, voltaram. Aí, boa, boa, boa. Aí, 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 aí. Que domination nada. Bora, bora, bora. Não! Ah, ainda tá ganhando. Não, 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 é nóis. É nóis que ganha. Vai logo, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí, ó, boa. Aí, foi, 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 foi. Nossa, tem prexismo máximo nesse trem, véi. Tenho saudade dessa musiquinha aqui, ó, curva. Tá, né? Era massa, né? Era top. Caralho, mano. Paldades. Imagina se nós tivéssemos começado naquele COD, gravar vídeo naquele COD. Nossa senhora. Nossa, velho. Tava gigante já. É, mano. Black Ops 2 também, cara. Cê é louco. Naquela idade, mas nem tinha, nem tinha idade pra fazer vídeo aqui, naquela época. Né? Cadê a minha 12? Minha 12? Véi do céu. Toma. Toma, safado. Ai, nossa. Eu tô com os botões tudo errado aqui na minha cabeça. Fui pular, ataquei granada. Ah, não, mano. Agora eu vou ter que jogar. Tá tudo bem, cara? Ó, tem mais um cara. Mano, esses caras campeonando eu vou só tacar a faca, véi. Na moral. Eu também, eu vou ficar campeonando. Que moça, véi. Esse aí, esses dois aí, ó. Esses dois safados aí, ó. Ah, agora eu trolei, véi. Fiz merda. Não! Não! Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. O cara vai ficar só no meio. Vou esperar os caras ficarem vindo pra cá. É o jeito, mano. É, ué, tem que ser. Nossa. O que é foda é quando os caras tacam uma bomba ali no meio, véi. Tem que ser 4zinha da massa. Nossa. Aí, aí, aí quebra o bigode. Nossa, eu tô até esquecendo que dá carrinho, carrinho. Peixinho. Não é carrinho, cara. É, tá carrinho. Aliado, eu tô esquecendo. Dá carrinho, não. Meu Deus do céu. Vai ficar campeonando aí, véi. Ô, os caras tá na campeonagem marota, véi. Cara. Não, não. Vou ver o jeito que eu morri agora. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Só o nego atrás do caminhão. Só os mecânicos aqui. Olha lá. Errei a faca. Os caras são muito ruins. Eu acho que essa faca é. Essa faca é fraquinha, véi. Ela tinha que ir mais longe dessa bagaça. Ah, tem uma rala aqui, né? É, o cara joga o trem. Horrível. Sim, sim. Obrigado. Toma. 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 Boa. Toma. Toma. Só mais, só mais. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Batei um aqui. Nossa, que susto, cara. Ah, chupa lança-chama. Ô, nós vamos tomar essa aqui, hein. Vamos perder, véi. Vai ter jeito, não. Ó, os caras campeonando ali pra não aparecer, véi. Tá louco. Ah, é, véi. Nossa, só na campeonagem, véi. Vem, seus boss. Toma. Os caras são muito campeon, muito. Tem que esse mapa pode campeonar, né? Mas, caraca, todo time lá, campeonato. Tá o time inteiro, véi. Tá o time inteiro parado, véi. É o time inteiro que os caras tá parado ali. Olha. Não, véi. Não dá. E pior que os caras ficam no... Toma. No fire, já. Não! Não! Acabou. Nossa, o cara foi muito rápido, véi. Meu Deus do céu. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.